Fidel Castro voltou a condenar qualquer tentativa de intervenção militar contra o governo da Líbia. O líder revolucionário afirma que, abre aspas, o império pretende agora fazer com que os acontecimentos girem em torno ao que Gaddafi fez ou deixou de fazer, porque precisa intervir militarmente na Líbia e golpear a onda revolucionária desatada no mundo árabe. Fecha aspas. Fidel também diz compartilhar plenamente com a valente posição do líder bolivariano Hugo Chaves e da Alba. Por último, o líder cubano afirma ser contra a guerra interna na Líbia, a favor da paz imediata, do respeito pleno à vida e aos direitos de todos os cidadãos, sem intervenção estrangeira, que só serviria para a prolongação do conflito e os interesses da OTAN.